Música As palestras são bastante diversificadas. A gente esse ano trabalhou com as mesas em equipes mesmo multiprofissionais. Então a gente não tem somente o congresso de nutrição, de fisioterapia, de terapia ocupacional. A gente tem vários tipos de palestrantes ocupando a mesma mesa. Os alunos estão tendo a oportunidade de fazer um network com profissionais renomados. Ele tem a oportunidade de passear por todo o conhecimento das outras áreas. E o biólogo tem um papel crucial nesse processo da equipe multidisciplinar, porque visto toda a grade que nós temos na nossa graduação, que envolve botânica, que envolve zoologia, então nós compreendemos os aspectos ambientais impactando no processo de saúde e doença numa complexidade um pouquinho maior. A participação dos alunos do curso de farmácia é bem maciça. Os meus alunos já esperam, inclusive, por esse evento. E isso vai ter um diferencial enorme na formação deles. O principal objetivo do congresso é difundir conhecimento. Tanto é que nós estamos com palestrantes renomados, trazendo temas de grande importância. Felizmente, nós temos também um número grande de participação dos nossos alunos, também difundindo seus conhecimentos, apresentando seus trabalhos. Ele vem trazendo essa visão holística de patologias de saúde, na qual o profissional da saúde não vai estar só lidando apenas com aquela área de atuação dele. Atualização do conhecimento para diversas áreas, porque ele é interdisciplinar, está atuando tanto com as outras áreas de educação física, e vê que essas áreas se incluem tanto na formação acadêmica quanto fora. Este é um encontro interdisciplinar, então é fundamental tratar a diversidade de questões, sempre numa perspectiva de totalidade, para ver a dimensão social, não apenas a dimensão ligada diretamente à questão médica. Eu penso que a educação como um todo é uma necessidade humana. Seja ela que campo você esteja, seja ela que território, porque ela se invade com a cultura. Então, a partir do momento que se tem essa ideia de educação e cultura, essas relações, tudo faz parte de um campo para o desenvolvimento humano. Política pública tem que ser discutida desde a escola. Porque quando a gente pensa política de saúde, a gente pensa, por exemplo, questões de sexualidade, aumento de epidemia, de doenças sexualmente transmissíveis entre jovens, violência sexual, principalmente com adolescentes e com crianças, aquilo é um problema público. Muitas das vezes, o que a psicologia consegue complementar na área dela, eu entro com a minha, da nutrição, e tem o fisioterapeuta que contribui com a parte dele, onde a equipe se junta com um único objetivo, com um único bem, é tratar de forma segura esse nosso paciente. Muitas vezes, na graduação, a gente não tem tempo de pesquisar assuntos que estão além das portas da universidade. Então, quando você se encontra com um congresso deste tamanho, com palestras de temas atuais, de temas que utilizam pesquisas internacionais, é muito importante porque a gente começa a perceber o quanto muito é da gente, o quanto as disciplinas e os cursos, eles interagem entre si. Música Música